Aqui já he visto, he percebido o que é o Benfica, mas me conhecia, eu venho de um clube grande também, eu sei, eu levava muito tempo no Barcelona, mas o sentimento é o mesmo, incluso pode ser que a gente é mais apaixonada, como o vice-presidente dizia, ali em Barcelona também todos os títulos eram importantes, eu sinto que aqui também, porque um clube grande não entende partidos, é só sempre ganhar, 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 respeitando, é sempre ganhar. É uma honra, porque é um clube conhecido mundialmente, não tem nada que envidiar, o Barcelona, nesse sentido, tem muitas modalidades que também lutam por todos os títulos, então é o mesmo, para mim é o mesmo, estou no mesmo nível, então é fácil a decisão. Eu sou um fixo, é evidente, creo que agora mesmo não há muitos, mas eu não sou um fixo grande, pesado, para pegar, eu sou um fixo, me gusta jogar com a cabeça também, que eu tenho qualidades para sacar o balão, construir jogo, tenho um bom passe, tenho uma boa finalização, mas me gusta definir-me a mim como um jogador de equipe, se o equipe joga e todos sabemos como jogamos, eu posso aportar muitas coisas, mas se pensamos todos a cada um no por seu lado, é mais difícil, mas eu entendo que o jogo em geral é assim. O que eu posso aportar a Benfica? O verei, uma vez estou treinando com eles, todo mundo me falou muito bem também do treinador, o que eu quero é adaptar-me bem, desfrutar, ajudar meus companheiros, que seguramente meus companheiros me vão ajudar também a mim, e tentar fazer mais bom a mim e a todos, é uma coisa de todos, evidentemente eu só posso prometer trabalho, não posso prometer resultados, mas trabalho, sacrifício e boa intenção estão aí. Estou muito surpreendido, e não surpreendido porque pensava que era uma coisa diferente, sino surpreendido porque é o mesmo, é o que eu falava antes com vocês, ou vengo de um clube grande, mas isto é o mesmo, incluso em algumas coisas, trato alguns aspectos do treinador, em Barcelona não há, mas aqui há piscina também, umas instalações do clube grande, do clube que representa a Benfica, então, para mim, como eu disse antes, é uma coisa muito importante, para mim, a estrutura do clube, as instalações, o equipo, a gente, também é percebido a paixão da gente, as ganhas, de ajudar o atleta para que o atleta ajude o clube, então, para mim, é surpreendido porque, de novo, bem, não quero entender, me entendo, estou surpreendido porque é o que eu esperava e mais, então, para mim, é perfeito.